Não é a primeira nem a segunda vez Que você faz comigo o que você fez E ainda tá pedindo pra voltar E agora aqui tá tudo no lugar Entre ser feliz ou ter razão Você não me deu outra opção Disse o que tinha pra dizer Eu fiz o que me pediu Fui embora Achou que ia ficar sozinho Até que horas Você chegou e eu tinha um outro alguém O meu coração chorou Tanta coisa que eu passei Foi você que começou Vacilou, perdeu a vez Quando ela viu que anunciei Eu virei o assunto do mês Quando você foi eu te avisei Se contentei em me chamar de ex Se acostumei 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 me chamar de ex Não é a primeira nem a segunda vez Que você faz comigo o que você fez E ainda tá pedindo pra voltar Agora aqui tá tudo no lugar Entre ser feliz ou ter razão Você não me deu outra opção Disse o que tinha pra dizer Eu fiz o que tinha pra fazer Pensou que ia ficar sozinho Até que horas Chegou e eu já tinha um outro alguém O meu coração chorou Tanta coisa que eu passei Foi você quem começou Vacilou, perdeu a vez Quando ela viu que anunciei Eu virei o assunto do mês Quando você foi eu te avisei Se contentei em me chamar de ex Se acostumei 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 me chamar de ex Não é a primeira nem a segunda vez Que você faz comigo o que cê fez E ainda tá pedindo pra voltar Agora aqui tá tudo no lugar Ex, se acostume me chamar de ex Se acostume me chamar de ex Se acostume me chamar de ex Bate palma pro Gabi, aê! Ô, primo, que honra, mano